Eu vou te caminhar, olho pra mim esse amor, eu vou te encontrar, te amo, te amo, te amo, eu não sabia o que dizer, não é mais o que eu tinha, 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 Mas não sei me vou te amar, eu não vou te ter falado, eu não quero mais te amar e te amo, eu não quero mais te amar e te amo. Obrigado.